Qual dos dois quer morrer primeiro? É você, cabra safada, ou esse sabo preto aí? Matei aqui, ele é o mais velho. Você já rezou alguma vez na sua vida, sô? Você não tem vergonha não, sô? Nunca rezou? E agora numa situação dessa? Só não sei, como? Pois devia de ter aprendido, sô. E como é que você vai pro céu, fuzil, se não sabe nem rezar? Rota do jeito. E é, fuzil? Vira, cabra safada, você vai morrer agora. Vai morrer você, se lasque. Você é louco mesmo, tanto que a gente era amigo. Mão na cabeça pra rezar? É, fuzil! É, fuzil!